Música A gente tá vindo com o respeito de um som de gentes Vasco! Você não precisa falar que pode contar essas coisas mais, doninha Vídeo, tá bom? Você tá vindo bem? Isso é vindo bem É com você Que nós, pra todos esses dias de novo, de primeira vez, nós vamos para o inferno Tamo e todos nós temos aqui um inferno do anúncio Vamos ver, eu tô em teoria, mãe Não tenho culpa de mear, mãe Isso tá lá com o teu marco e isso Eu vou ficar com você, você vai sem dar what you're doing Cuide aí, tem que ser seu com mais, agora é grande É, né? Falar de Naldar Cruz não pode não, né? Vai me chamar de fim de cabo? Nunca pode, né? Agora você pensa a volta, pula! Vida lá! E põe lá pra fórmica! Eu não quero não! Pula a chinela! Pula a chinela! Pula a chinela! Pula a chinela! Para! Essa menina é malucada, mulher! Pula a palha de CVP chinela! 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 Oh, mulher, fiz granestro! Vão devices built, cabelo! Pula a цент! Maas poradas são! Porque a que mulher? Você que tem que eu já falei que você viu, mais agora é冰! Eu se feito culpa nessas pernas suas, m�... Mas por quê, mãe? Que nada é冰! Que nada é冰! Que que, nós vamos fazer agora, então? Não é, eu posso dormir. Oh, acquire, vim pra�� Someone é dormir! Ah, você corre comigo! Agora você corre comigo! Me tá cheia, a unha! Vai dormir, unha! Vinha! Faz um rolê mesmo! Para de ver a porta lá, ó! Poxa, você tá vendo que eu tô fumada! Mas você tá ficando... Que foda que eu tô fumando! Será um rolê? Mas, Paz, não, como vai lá eu au reason! iso vocea! Você tá meio boa, né? Ô, você pode sentar aqui! Vou augurar! Vai? Tá, vira? Né, Paz! O que você vem fazer com minha garra? Nós dá uma prisão com o seu... heit... Flor e sal... Fala, me TF, a меня tem uma matéria em Mana yourS. Tem um rosismo. A gente vai tomar uma maçã mamada que tá no corpo da casa E essa mulher deu uma vida na cara do pai A gente vai tomar uma maçã mamada que tá no corpo da casa Mas não! Que foi mulher? Você tá com dor de novo! Mas por causa de que mulher? Eu já falei de ser João! Eu não vou ficar mentindo! Você sabe que nós não podemos ficar com uma amiga Que nós é de ser! Eu sei que você tocou! Você tá com problema dessa ferro de fuma! Eu já falei de ser! Nós tá tendo isso! Poxa vida no corpo! Poxa! Que que tá na foda menina! Poxa! 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 Para ele Premier! Já tem mais do de ser! Mas você vai fazer um pouco de massa? Poxa! 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 a igreja da minha casa. Altyom! Mas eu tenho que ir para a igreja. Nós, a pastor, quando a gente vai sair na igreja, a gente vai ter que ir para a igreja. Ela falou assim, nós, nós tem que ir para a igreja. Sabe o que é que faz o dia, é aquela décima parte do salário que a gente vai ganhar na roça. A gente pega e dá para a igreja. Mas me interparece que eu vou dar o dia de minha vida para a igreja. Mas eu tenho para a igreja. Mas o outro é para o céu. Mas a gente vai fechar no caminho. Mas a gente vai fechar no caminho. Mas o que vocês estão fazendo aqui? A gente vai fazer um pouco para a igreja. Mas o que vocês estão fazendo aqui? Você é só é para a igreja. Você é só é para o igreja. Você é bem esmessado nem você não, Vista. Não é que é filha, você não. Eu não posso ir assim, tá? É melhor dos 4, tá vendo? Mulher, e essa cachaça que eu parei? Mas só o Cunico tomou um comprimido. Sim, mas bora lá jogar a cunha fora, que nós já falei que sei. Nós é cunhê! Mulher, você tá com o negócio dessa perna? Mas o Cunico tem que ter cristal. Bora lá então jogar isso fora, o Cunico vai fazer a mão das cunhas guardadas pra fazer a comida. Bora lá comer. Vou de casa. Vou de casa. Vai, meu amor. Vai falar. Como você se chama? Vai, mas eu não me chamo não, porque me chama é esse aí, ó. Ele me chama de Culeca, de Levada. Meu quadro Jorge, que tá bom? Não sei, mas que ele fez isso não, né? Mas estão? Da parte de quem? Nossa! É que viemos trazer o alimento. Mas mãe! Mas pai! Vai nos padeira, quem escreveu o alimento? Pode encher essa coisa, pode encher? Não, mãe. Nós somos da igreja e nós somos missionários. Viemos trazer o alimento espiritual. Ah, mas você vem pra que é frisar, bacana? Não dá nada, você quer dizer. Que Deus tem que ser espiritual? É a palavra de Deus. Ah, você deve... Que Deus tem povo lá de igreja e vem ensinar o amor de ser crente. Tá? Mas tudo que você gostar, mas não é verdade. Esse aqui é o assessor, pode ficar contato. Tá? Então, ainda não tem a ideia quebrada, mas dá pra sentar. Pode falar, professor. Ouviu o que vocês acertam? Só que vocês já aceitaram a Jesus e a emigrinha lá? Uma vez a fazer a grande paz na doada, a pastora Rosa, a pastora Céleia, e nós fomos incluídos, enviados para transmitir ou ensinar a vocês a respeito do que o Senhor da palavra de Deus. Olha, o que é que está acontecendo? É um salto independente do que pensamos ou o que sentimos, não importa o que somos, né? E existem cristãos, certo? Que, na Bíblia, todo dia, um herói de três, quatro meses, cinco em semana, mas eles quando chegam a aprovação, a tentação, a tripulação, eles parecem que não conhecem a Deus, entendeu? Essas pessoas demonstram que não amam, que não amam a Deus. Vai poder passar mais uma, meu pai? É simples. A resposta é que o próprio Jesus Cristo nos dá a sua própria palavra. E isso está escrito lá em Espanha. Porque é João. João, sim, eu. Olha o que é o ministro todo que na abelha. Jesus não sabe que não tem hoje, não tem hoje, não tem hoje, não. Nem hoje e não tem hoje, não tem hoje. Só João. Só João. Só João. Quem sabe o que ele diz? Olha só, o que ele, o João, diz ao próprio Jesus, falando isso, João, aqui da palavra de Deus, não é só? Se alguém amar a Deus, guardar a minha palavra e o meu pai o amará e viveremos nele e faremos nele curada. A filhada, nós vamos morar dentro de Jesus. Jesus tem a casa. Mas, 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 não, João. Ele falou isso, nós vamos morar dentro de Jesus. Mas, não, nós vamos morar na curada de Jesus. Isso, ó. Apenas o caso do jeito que está aqui, o mundo vai estar grosso. Não, Jesus vai tirar nós aqui e vai levar nós para lá. Para lá, vai comigo. Ah, agora que Jesus. Isso, ó. A casa dele é consolo. Ah, mulher, então tá bom. Pode falar. E é isso, irmãos. Exatamente. Olha, gente. A manhã está preparada para todos nós, aqueles que amam a Deus. Da mesma maneira, quando guardamos a palavra de Deus, na hora da formação, agiremos de acordo com ela, agradando ao Senhor. Quem guarda a palavra de Deus, realmente o ama. Amar, e vocês, igreja? Não, como é que é? Amo a Deus? Amo a Deus? Não, mas o meu pai falou, querido, eu não posso amar o meu filho, não. Senão, ele vai ficar assim, tá? Não, a menina não é homem, não. É Jesus, menina. Olha, senhor, não é homem de namorar. É Jesus. Fique quieto, filho de cabra. Deixa o meu ser, não. E tá? Pode falar. E vocês, igreja, amam a Jesus Cristo. Amém. Então tá bom, senhor. Obrigada pela princípio. Você veio citar nós, não estou brincando. Você pode me empatar a talerra. Esse dia, eu não posso dizer amor. Você tem que dizer amor. Nós estamos bem, pelo menos, deixando o povo falar o que quer falar. Vou falar, amor. Fica à vontade. Fica à vontade. Aproveitando a continuidade, o seu tempo devemos ouvir mais. Mas gostaríamos de contar vocês. Hoje nós teremos um público de jovens. Senão, não é mesmo. Gostaria que vocês fossem. Mas vai ter comida? Mas vai ter comida? Ô, menina, você só pode educação. Você não tá vendo onde vai estar tosse, porque você gosta de comer, não? E você pegou? Você não vai passar tosse depois? Vai, vai passar o modo de comida. Mas o menino fala as coisas, a minha barriga não sobra, não. Tem que citar. Você mata doido de vergonha. Não tem coisa. Mãe, mas sim, mas ele desgoga, desgoga. Mas lá tem, sim, lá no meio que eles jovens com cósseis, a menina? Tem. Mas não tem, não. E cósseis, a menina, não tem nada. E o mundo, o mundo, é só com casa. Mas, nós vamos levar a barriga, para ver se a filha ficou corpidiente. A gente, agora você não vai. Ela é muito esperta. Aproveitando, eu trouxe a ver. Eu também, no domingo, nós temos questões, eu não tenho que fazer assim. Você vai. Eu, professora, você vai aprender sobre questões, tirar a vida de gente, pintando, leindo. Você sabe? Já sabe? Se eu não souber, banha um tanto. Eu sei, porque minha mãe, sabe, todo dia que meus cabelos se viraram para a escola? Trouxe para vocês, principalmente. Olha, mãe, é igual que eu. Onde ele? É igual que eu. Olha, oi, 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 oi. Mas você vai, deixa eu me contar, minha turma, e eu tô na casa. Você vai, aqui, você vai aprender tudo de Jesus, tá aí. Tá ouvindo? Agora vai abrir a porta, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai. Eu não sei, agora vai, agora vai, agora vai. Não, não, não. Cuidado, pessoal. Não, não, não. Meu, meu. O maior número. Vai, sem a chique. Quem é que a fila tirou? Você se encontra gravada? Bota, bota. Bota. Não, 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 mas não, não. Não, 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 não. Tá bom, não, não. Não me vejo, não. Eu tô bonitinho, sim. Não, mas é boa, mas não é duvadíssima. Não, 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 não. É, eu quero, mas não, passou. Segurei. Agora bota um caço aqui, João. Pela que é o caço, João. Mas que homem desastrado E aí, gente Ai, eu levo, levo Pode, pastora, não levo, você vai falar que você não Desculpe, mas não vai passar sem sentido Mas não vai passar sem sentido Olha, menina, gente, cabelo Mas eu tô bonitinha aqui, ó Ai, olha esse cabelo, seu pecado Olha, olha o cabelo Olha, olha, olha Olha lá Essa é uma demonstração Que prova Que a igreja, não só a igreja do Evangelho Padrão Lá, nem se pastora Já se lê, pastora Rosa Todas as igrejas, em todo o mundo Estão divulgando a palavra de Deus Em todo o território Não só nacional, mas em todo o mundo Aonde estiver pessoas Aqueles que não foram alcançados pelo Evangelho Igual essas pessoas que aqui representaram as pessoas da Rosa Lá do interior A igreja está indo lá Para pregar a palavra do Senhor E que nós possamos fazer parte dessa equipe Em nome de Jesus Amém? Amém!